Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela é a menina que vem, que passa Num doce balanço a caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema Do teu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor